Música Elina Isabel estreou-se nesta sexta-feira de madrugada na apresentação de um programa na TV Música A ex-concorrente da Casa dos Segredos faz parte do leque de apresentadoras do Mila Hora Música Mas é nas redes sociais que Elina tem estado em destaque.No seu perfil do Instagram, deu a oportunidade aos fãs e seguidores de colocaram perguntas, mas acabou por não gostar de algumas, e decidiu partilhar e responder a letra Música Para quando uma nova operação? Cada um faz o que quiser, vai, questiona um seguidor Música Para ter de ouvir falar de operações, Elina disse-lhe, está para breve Vou fazer um implante de saca da paciência, uma vez que a minha esgotou Música Recorde-se que há cerca de um ano atrás, Elina Isabel decidiu colocar implantes mamários Música 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 .